E aí rapaziada, beleza? Pra quem me conhece é o David Moreira, mano, tô pensando aqui mais um vídeo pra vocês, certo? Mano, tamo no breu, vamo correr hoje, motocross, então é isso, pai Já acabamos de chegar, ó, deve ser tirado uma carretinha do carro Então bora, filho, ali ó, Rodrigo, Flávio, o outro ali que eu esqueci o nome, o Bruno Então é isso aí, ó, rapaziada, tá tudo aí É no canal, moço, só o filé Só o luxo, mano Então é isso aí, rapaziada, acompanha Então se liga, mano, se liga nesse kit Da manha, bora? Da manha Então, rapaziada, se liga aí no kitzão, mano É um caminhão, hein? Então acompanha, bora, bora Voltando aqui, rapaziada, mano Já treinei, esqueci o sangue, já andei na minha moto, já andei na importada do meu amigo ali, talvez eu vou correr Então agora vamos ficar aqui, só descansando, né? Descansar um pouquinho A mulher tá aqui E aí? Só o filé? E aí, tio? Só de boa? Você quer minha mãe, você quer meu padrasto? E aí, Arthur? Só de boa? Só o luxo Tá, rapaziada aí, ó Então é nóis Vou tentar gravar a corrida pra vocês Botar a GoPro no capacete aí, certo? E é isso, mano Filmar um pouco de galera aqui Vou voltar daqui a pouco nas barracas dos meninos ali Mostrar um pouco da pista pra vocês E é nóis Espero que dê tempo, hein Fala, viada E aí? E aí, galera? Só o filé? Ó, ê Já comprou tua piroca de borracha? Devolveu a tua pedido? Eu sei que você tá triste que o Leandro não veio, hein? Ê, cuidado Agora é um homem, ele é Dino, tem igual não, viu? Bota o repreio lá do... É um caminhão carregado Que que? Bota no Instagram Dá pra dar pra tu fazer lá É Dino é o cara que tem os toques de pneu roubados lá na parede Foi o maior que existe lá Agora só tem pneu no preço Vou mostrar pra eles aí, viu? Vou mostrar Vou mostrar, vou mostrar Fala comigo, moço E aí? E aí, lindo Só o filé? E aí, mano? Só o luxo E aí, aí, aí? Fala, moço O que que tu quer? Fala, Charlão? E aí, meu filho? Só o filé? Então, salve pra galera, moço Salve, galera É nóis Quem sabe um dia, né? Então aí, rapaziada Você liga nas motos aí, ó A nacionalzinha aqui A moto de ônibus Cf-250 Moto do Charles Cf-130 E aqui a do Dione também Cf-250 importada Então é isso, rapaziada Talvez eu vou correr nela Entendeu? Nessa CRF aqui Nunca competir de moto importada Vai ser a minha primeira vez Espero que dê tudo certo Então, bora pra cima aí Tô confiante pra caramba Né? Vou correr na Racional E se der certo Vou correr nela também Então é isso aí Acompanha a gente Filmar aqui um pouquinho a galera Então é nóis, mano Tô feliz pra caramba Minha moto tá pronta Tô com as pessoas que eu gosto Então é isso Então é nóis Bora ali filmar a galera Só o filé? Manda a galera aí, moço Hã? Eu vim por dentro do baião Cara, vontade pra vir pra cá, hein, moço Fala, moço Fala, agora dá um salve Mande Salve, salve, galera aí Bota uma crazinha aqui no breu É isso, moço Desenrola, vai Vai dar o luxo, entendeu? Isso E tamos aí junto Bora, tá de onde? Tá de onde? Tem que falar Galera, de novo repartimento Representando a nossa cidade Tá ali o meu pato Que eu sempre bato Que que é isso, doido? Tamos aí na luta Então bora, bora pra cima Fechou Pensei que tu ia falar ao contrário Mas tá boa E aí, moço Vai ficar nessa, é? Salve, galera Hoje a minha intenção não é ganhar, não É ganhar daquele otário ali, ó Então é isso, e tu? Eu vim só assistir o peca dos dois Então tá bom, então E aí, dá um salve aí, de boa E aí, caçulinha Salve, filé E aí Salve, salve, meu filho Galera, tu que sou de cá Representando o Breu Branco É nóis E aí Eu vou representar o Breu Eu vou representar tudo hoje, não Então pronta E aí, caçula júnior E aí Só filé E aí, pequeno Só filé E aí, patroa De boa? E aí, filho Só filé E aí, bebê Chama Já, moço Já tá almoçando já, é? Só filé Só o luxo E aí, sorriso Só filé Vai tarapaca aí É nóis Só filé Só filé Tá confiante E aí, bebê Já tá almoçando, moço Não vai ter uma hora não, moço Caracuí Na ósica de cabeça Nosso amigo Pedro Lá de comentários E aí, Pedro De boa? É nóis Tá doido, tá doido Nem bebeu Nem bebeu Já tá ruim É isso Bora, moço E aí, meu vereador Mirador dono de Pacajá aí, ó Chama Acelera forte E aí, cocazão Fala comigo, moço Só o filé É nóis, mano Bora lá Vamos tentar Vamos tentar Vamos representar Hoje o 25 aqui É nóis, se Deus quiser Cumpriu Cidade do rapaz, né? Não, tá por aí Mas você tem que fazer o nome, né? Tem que fazer o nome, né? É, bora História É nóis E aí, rapaziada Mano, tô aqui na roupa principal Fala, bebê E aí, mano? Só o filé É nóis É pra virar um hoje mesmo, né? Se Deus quiser, né? Não é, mano? Bora partir, ó Então, rapaziada Se liga aí, ó Isso aqui é a rampa principal, ó Na chegada Desce lá embaixo Sobe aqui pra cima E passa essa outra rampa Vem pra cá Aí pra ali Nossa A pista é bem grande Então acompanha aí Tem uma galera boa já aqui, ó Mano, foda Esse esporte é foda Não tem nenhum fim lucrativo, assim Mas é foda Então é isso que interessa Então bora Vou almoçar agora E é isso, mano Os outros veio gravando aqui Pensa que esse moleque é besta, né? Que esse moleque é besta, né? Foda, cê, bora gravar E é isso Tamo junto Rapaziada, bora, bora E aí, meu blogueiro Um salve pra galera então, hein? Salve aí, galera De boinha De boa Tá correndo, rapaz Nada, quem dera Tô só arquejando aqui De boa, curtindo É nóis, bebê Então bora, rapaziada Minha categoria vai largar Daqui a pouco Vou me arrumar aqui agora Todo esse jeito aqui Então acompanha E aí, foda Mano, se liga nesse cara Esse carro, mano Esse carro é muito doido, mano Tu é doido, é? Uma dó de ram, mano Do Flávio Um amigo meu Que veio com a gente, né? É o dono do carro Top, top demais O carrinho Puxando as motos Ixi Aquela cena, pai Né? Mano Troquei de De celular Tô com um celularzinho Até melhor agora Pra gravar os vídeos Pra vocês aí Entendeu? Pra nós Melhorar Frequência de vídeo Aí no canal Então bora pra cima, né, pai? Então é nóis Vou me arrumar aqui E vou voltar com vocês Na corrida Bora, bora, rapaziada Chama Se liga Ai Tá vendo o que aí? Então aí, rapaziada Como a 25 tá Falta botar o gráfico O gráfico já chegou Falta buscar na rodoviária Creio que a segunda-feira Eu vou buscar Porque acho que hoje tá fechado Então é nóis Bora Que que é? Tá me na minha cara aí Vagaboto Então, rapaziada Já tô aqui no parque fechado Fica com a galera aí E aí E aí, filhão Só filé Bora já A galera toda aí, ó Então é isso Chama, papai Bora E aí, velho Bora Beleza Pode fechar aí Bora Vai tirar ele Vai tirar Viu, Daniel Tá Não tem nada Não, caralho É que vale isso É que vale isso É que vale isso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí